Você gosta de Julio Iglesias? Não. Ah, não! Não acredito! Por que não? Alguém gosta de Julio Iglesias? Eu gosto! Você gosta de Roberto Carlos? Não. Por isso mesmo eu não gosto de Julio Iglesias. Perceba, você gosta de Roberto Carlos? Espera aí! Você já ficou devastado para sempre. Lando, Lando, Lando Nerds! Bem-vindos ao Nerd Office especial da Campus Party! É isso aí! Muito bem, meu carasso! Estamos aqui ao vivo gravado da Campus Party! Exato! Campus Party número 5 do Brasil! Isso! Número 4 do Jovem Nerd! Jovem Nerd sempre de 4! Mas olha! Viemos aqui! Temos que agradecer! Sempre! A galera que é calorosa! Vem receber a gente sempre! E... acho que a gente falou com todo mundo! Falamos! Todo mundo que veio falar com a gente! Bater foto! Apertar a mão! A mão suada! É! É! Pedir autógrafo! A gente faz questão de atender a galera toda! Não importa o tempo que leve! Exato! Não bata foto com flash quando a gente está filmando! Não, mas olha! A Campus Party a gente acha um evento importantíssimo para a gente! É muito importantíssimo! Porque a gente já fez muitos negócios na Campus Party! Já conhecemos pessoas importantíssimas para o Jovem Nerd da Campus Party! Em termos de networking é o melhor evento para nós! Em termos de relacionamento com o público! De feedback! Exato! E negócios! É um puto evento! Se você está no mercado online! Se você está começando uma ideia! Uma startup! Se você gosta de internet! Se você gosta de games! Se você gosta de ciência! Aqui tem tudo! Que você gosta! E tem essa interação humana! O tempo inteiro! A gente sempre fala que as pessoas tem que vir a Campus Party! Não deixa de vir! As vendas de ingressos começam cedo! As pessoas dizem assim! Ih! Rapaz! Não comprei ingresso! E acaba rápido! É um evento disputado! Então cara! Olha! Se você está nesse meio! A gente sempre fala! Venha a Campus Party! E a gente sempre está aqui! Então se você quiser ver a gente! A gente está bem! Exato! Foi uma Campus Party intensa para nós! Foram onze atividades no total! Quatro vezes lá no social media fazendo Nerdcast Live! Exato! Também fizemos um workshop de zumbis que ficou iradíssimo! Cara! Muito maneiro! Participamos do Cubo Geek! O Cubo Geek! Agora é o espaço que os podcasts passam oficial do Campus Party! Exato! Um estúdio dentro da arena! Exato! É a nossa sala VIP! Exatamente! Com o ar condicionado! Pô! E ajo ali ilimitada! Cara! Teve um workshop de podcast! Vários podcasts foram selecionados para vir aqui gravar com equipamento profissional! Profissional! Dentro de um estúdio! Pô! Queremos agradecer ao Léo Lopes da Radiofobia! Tem que agradecer também ao Fausto e ao Mauri do We Are Geeks! Sim! Verdade! A galera que segurou muito bem! A tata que organizou todo o dia a dia do Cubo Geek! É claro que é o Paco! A Raul! Exato! A Futura Network! A Bia Granja! O Bob! O Bob Edinei! Todo mundo que esse esforço coletivo que fez o Cubo Geek sair do papel! Exato! E olha ele fez sucesso hein Azaghal! Fez! 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 Fez mais sucesso que o palco principal! Cubo Geek! Exato! Ele estava formando a banda toda da Campus Para os Streams do Cubo Geek! Então a gente está muito orgulhoso de ter participado dessa ideia! Participamos de outros painéis! Fizemos Cubo Geek clandestino com o Paco! Foi uma semana intensa! Foi! Foi muito intensa! Mas foi muito bom! Temos que agradecer! Não podemos esquecer do Bradesco! Sim! Que é o nosso patrocinador aqui na Campus Para e nos deu essas fitinhas confortáveis! Exatamente! E falar que se você é correntista Bradesco use o aplicativo para smartphones! Exatamente! Nele você pode ler código de barra, você pode fazer transferências, ele tem um token dentro dele! Aham! É um agregador de aplicativos! Exatamente! Eu sou correntista Bradesco agora! Verdade! E falo que é bom! Eu posso atestar cara! Eu uso e gosto pra caramba! Oh! Parabéns! Temos que agradecer também ao nosso querido Rony! Rony Pedra! Que filmou toda a Campus Para e pra nós! É! E agradecer mais ainda ao sofrido gaveta! Que vai ter que editar 80 gigas de material em vídeo! Toma gaveta! Ninguém disse que ia ser fácil cara! É só! O primeiro ano em geral em geral em geral em geral era um desafio! Show de bola! E começou com força total né meu! O Campuzeros é presente já na segunda-feira fazendo festa aqui no Campuz Park Brasil 2012! Obrigado! Vem com vergonha! Não agradeço! Não agradeço mais viu! Essa porcaria de Cubo! Não agradeço mais! Pode continuar! Pode continuar! Pode continuar! Eu falo de que o Cubo está bem na frente do palco de mídias sociais! O pessoal, todo mundo pode pegar aqui as bancadas e está todo mundo aqui! O pessoal que faz podcast, o pessoal que vai curtir a atividade do Cubo, está todo mundo aqui! Isso é muito legal! Qual é o custo da mulher? Da Vien... Da... Do... 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 Por que? Primeiro, o Schwarzenegg e o Stallone, que ele se encheu de lama para matar um soldado. Schwarzenegg se vestiu de leão para matar o alienígena. Quem é que é convidado especial no filme do Stallone esse ano? Quem? Quem fez uma ponta no filme do Stallone do ano passado? Vem lá. Por que o Guerra dos Trons é um pouquinho melhor que o São José Délio? Porque ele é mais atual, verdade? No Game of Thrones tem peitinhos. Marcetinho de novo. O DeLore é um pedaço de lata velha! Olha isso aqui, enquadrando! Ele foi escolhido porque ele era esquisito! Um monte de versões diferentes. O DeLore teve três, né? Ninguém sabe de que é o DeLore. Então, um capacitor de fluxo fala, ah, aí sim. Agora, pessoal, vamos lá. O batimóvel voa? O batimóvel é alimentado por cascas de banana e latas de cerveja velha! Bom, além de ser uma lata velha, quadrada, que é a mais desejada de hoje em dia, que o carro que tá sendo reproduzido agora custa 100 mil dólares, eu acho que você deveria ter desejado pegar o DeLore e voltar no tempo pra você poder escolher outro carro pra defender. E todo mundo sabe que bacon é vida. Eu concordo. Mas o que é a vida sem o prazer? E pudim é prazer. Você pode viver se arrastando com aquela vidinha gordurenta, encebada, trocante, beleza. Mas o pudim não. Ele é fofinho. Ai, que beleza. A cauda desce assim. Pula a chapa! Pula a chapa, porra! Pula a chapa, porra! Eu vou contar um pouco. É mais gente aí que joga RPG do que no protocolo corrento! Por favor, quiserem patrocinar esse programa, pra gente comprar um sofá maior, seria ótimo. Ou então, Herbalife, quiser patrocinar o Jovem Negra. Olha só quem está quer! O Jovem Negra e o Beto está sempre em jogo. Estava fazendo xixi. O Beto desencarnou e veio em fórum espiritual. As pessoas pediram pra apresentarem matando robô gigantes no Mad Office. Sim, eles estão aqui! É o Beto? É! Caraca! Mãe! 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 Eu não sei quem conhece, os Zero Years! Aí, a namorada dele ligou e ele, porra, estava lá no chefe, botou o telefone encostado. Aí, a gente só ouviu ele falando assim, porra, tudo bom? É! Uhum! Aí, ela deu essa inflação! Estou acontecendo o que eu estou falando! O que você está fazendo, né? Eu estou matando o robô gigante! Aí, ó. Mas levou o símbolo da coisa que os meninos têm que fazer. Cara, isso é gigante. Como é que a versão que a gente fez? Só que todos entraram no Matando Augusto, é só uma paródia, uma paródia, uma paródia. Faltou na batalha, como pousada começou a atirar, e joguei a granada mais linda. Foi escrito e comecei a gritar. Gritando o quê? Máquina, máquina, que me gole essa granada? Ai, o cão me pega, ai, ai, o cão me pega. Um, dois, três. Um, dois, três pins. Um, dois, três pins. Um, dois, três pins. Tem gente ouvindo. Tem gente ouvindo. Olha só, desde que existe o Google, eu nunca mais digitei o nome de nenhum site, nem de algum Nerdcast. Quando eu quero fazer busca de um Nerdcast, ah, vocês já fizeram um Nerdcast sobre Star Trek? Eu já. Nerdcast Star Trek. Eu vou falar uma curiosidade interessante sobre o Cubo Geek. Ah, então faz. É, quando a gente tava conversando com o pessoal da Campus Party e tal, pra... No lobby. Não, fazendo sugestão de nome. Já tava tudo bem acertado. Ah, tá, tá. Você não vai contar. Surgiu o nome. Tudo que remete a podcast tem que ter a porra do Cast. É o Cast. É o Big Cast. Atenção, Bia Granja, onde está você? Ai, eu vou, Bia Cast. Ela tá se escondendo agora. Capadura Cast. E ai, é claro que ia. Vamos fazer um Cubo? Então, vamos chamar ela de Cubo Geek. Na cara dura. Mas sabe o que que é? Segundo ela, o mais engraçado não foi ela ter prestado atenção no caprófato. O mais engraçado foi ela no dia seguinte, explicando isso pros executivos da Telefônica. ... Sim, não. É só você, hein? Aaaaah! 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 Cê! Posta que tá vazio! Só assim que eu... Não, hein. O que você viu? A gente está aqui em Rio de Janeiro, Santa Tia. Natal. Não é não? Isso. Como São Paulo é um lugar seguro. É um sinal epilético. O que você viu? O que você viu? Você está maluco, cara. Eu estou muito aberto, meu irmão. Leado, Fabiá. O samurai brasileiro. Eu ainda não sei. Olha que beleza. E agora nós temos aqui um lindo... Toccaro! Lindo. Eu sei que eu sou lindo, mas... Que estranho, né? Que estranho, cara. Que estranho. Quem está aqui, cara? A senhora do treino, olha só. Ela também pode falar que é linda. O que você vai fazer hoje? Não sei, cara. Você gritou tanto que eu fiquei resgatado. Eu estou de uma porta. É legal. Mas teve um cara rolando nos comentários do Nerdcast. Uma história boa, né? Conta para o NerdOffice também. Não, é... No último Nerdcast que eu participei... Ahn? Tinha lá um comentário, sei lá... É... Tucano, eu te amo. Ah! Olha, né? Meu Deus está dando porta. Está solteiro, né? Está solteiro? Ahn? E aí eu fui alertado pela minha... De início à minha esposa, né? Ahn? De uma maneira não muito agradável. Muito maluco. Muito simpática. Caralho, que porra é essa? Eu cheguei e respondi, delicadamente, né? Não, casado. Não, não. Eu peguei o nome da menina. Não, casado. E aí, publiquei. Comentário. E aí... Na sequência, eu fui responder, muito bem casado. Ahn? Só que o meu comentário ficou barrado. No filtro do Jovem Nerd. Não, nada bem com ele. O Jovem Nerd que gosta de falar... Eu vim aqui pra saber que negócio é esse. Preferável. Louviva, Louviva, Louviva Nerd! Como também rainfallam no piano, que já é aqui meun sue. Eu não fiz aqui teu grande parceiro! A arrogância aquelavl suprávida, que é esse nunca mais. Ah, 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 ah Ali ó, ali ó A gente já vem, né, já falou E ele fez isso Não é um action figure, é um case mod, cara Explica como é que a pessoa faz esse case mod, chega perto pra não chegar Se você prestar atenção, ele vai acender o peito agora Depois ele vai abrir a máscara Depois de abrir a máscara, ele vai acender os olhos Vai lá Fica, não, não encerra Ele vai acender a palma da mão dele, o repulsor dele E ele tem um sistema, tudo isso é controlado pelo robótico Usando o arduino Aham Então eu brinco ao que ele não é só um case mod, ele já é um amig de trono Se eu deixar ele fechado, ele passa batido como uma animação do amig de trono Aham Aham Isso é um preview do que vai acontecer, a gente tem que estar preparado porque em que ano nós estamos? Último 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 2012 Chegou o Hulk, tá todo mundo relaxado, tá todo mundo sentado Mas vocês sabem o que vai acontecer Vamos fazer o nosso primeiro workshop Pronto agora no Orlando, antes do início, quando vamos bater, subir, certo? Andando, dia 21 de dezembro de 2012 Você tá pensando que você vai acabar com o Natal De repente, o zumbi anda E o zumbi anda Vamos lá Ó, tá vendo? Reparem, reparem, exatamente Não, não saia do palco aí Exatamente Me desajude Olha só, o tempo que ele tem E que o zumbi ele não sabe que ele pode Você pode criar um obstáculo Exato Olha só Olha, olha o problema Exato E aí você vê quem eles tem Exato Exato Morre Morre Meu Deus Olha só Olha só Olha só Eu tô pegando os zumbis Muito bom Eu tô tentando atacar os zumbis com esta cadeira Então você tem que tentar acertar a bola Boa sorte Tudo bem? Vamos, o zumbi Não, 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 não Cuidado, cuidado com a letra Cuidado com a letra Olha só Vamos acertar, papai Chega a cheira da velha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem lá 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 Pegaram, pegaram Vem lá Não, é de leone Vem lá Peraí Um pé O electoral Não faça Não faça Vem lá Vem lá É isso que tá acontecendo, cara, eu tô vendo totalmente! Eu estou aqui na Copos Party, sou o Lucas Neldo do vlog Ponto de Vista. Então, eu estou aqui com Nel, na Copos Party. Nel, pode te dizer um pouco sobre você? Bem, eu fui born com a chromatopsia, então eu não sei black e white. Mas eu fiz com um amigo, um efeito que me permite ouvir cores. E isso agora funciona com a chip, mas primeiro eu uso o computador para ouvir cores. E isso é o que eu tenho aqui na minha casa. Legal! O seu projeto tem um grande potencial para ajudar pessoas totalmente blindadas. Então, eu estou aqui, eu estou blindado, mas eu também estou aqui com Sarah, uma amiga de mim, e ela está blindando você. Então, você pode descrever melhor o que nós vamos testar agora? Bem, você e eu temos a mesma coisa, que nós não sabemos qual color é. Nós nunca vimos color. Se você tem visto color, talvez você lembre. Mas agora nós não podemos perceber color. Então, color é a frequência de luz, e essa frequência de luz pode ser ouvido. Então, esse é o que você permite ouvir a frequência de luz em fronteira. Lucas, o que você quer? Sim. Ok. 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 Pronto. Ok. Então, o que estamos fazendo agora, ele me ensinou três diferentes cores. E agora ele vai me mostrar uma cor e tenho que identificar qual é o valor. Isso. Isso é azul. Sim. Isso é azul. Sim. Isso é azul. Sim, correto? Eu não sei, mano. Eu acho que é legal. Pronto? Correto. Isso é muito legal. E a perguntinha da campeã da semana da Campus Party? O que não pode faltar numa barraca merda? Verdade. Essa vai ter várias... Várias... Então faz a pergunta essa bichão. Mulher... Não, não, não. Foi boa. Ah, então tá bom. Então deixa eles responderem? Ou você já vai roubar a resposta antes que eles possam responder? Um milhão de pessoas vão falar... Mulher, mulher, mulher... Jovem Nerd é o... 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 Música